Tanjones, que se identifica como não-binário, que não pertence a um gênero exclusivamente, levantou os braços na passarela para mostrar a mensagem que tinha escrito na palma das mãos, saúde mental não é moda. Agutia afirmou, por sua vez, que os estilistas tinham a intenção de representar como o poder é exercido, por meio da moda, para eliminar a auto-expressão. As camisas de força são símbolo de uma época cruel na medicina, quando as doenças mentais não eram compreendidas, e os direitos e liberdades das pessoas eram tirados delas, enquanto eram abusadas e torturadas nas instituições, explicou. É de mal gosto para Agutia usar imagens de camisas de força e roupas que aludem a pacientes mentais, apresentados em uma passarela como se fossem pedaços de carne em uma fábrica. Em outra postagem na segunda-feira, Tanjones acrescentou que, juntamente com outras modelos que participaram do desfile, iria doar parte do cachê pago pela Agutia a instituições beneficentes de saúde mental. Muitas modelos da Agutia que participaram do desfile se sentiram como eu em relação a essa representação das camisas de força e, sem o apoio delas, eu não teria coragem de sair e protestar pacificamente, declarou. O protesto de Tanjones acontece poucos meses depois de Agut nomear René Tirado como chefe do seu recém-criado departamento de diversidade, motivada por dois incidentes polêmicos. Em fevereiro, a grife foi obrigada a tirar de circulação um suéter considerado racista. A peça que estava sendo vendida por 890 dólares, cerca de 3,7 mil reais, tinha uma balaclava preta, que cobria parte do rosto, e uma grande boca vermelha.